É isso, mais uma vez falando, às vezes de manhã, eu vou falar aqui, eu procuro um pão, gente, pra comer. E nem esse pão tem. Não acho pão. Não acho. É, rapaz, aí realmente é complicado, viu? Já não pode comer o pão pelo fato dele ter diabetes. Ainda não achar esse pão, não tem coisa pior não, viu? Você que tá do outro lado, que tem coração, que tem sentimento, o número do Edgar tá aí na tela. Ó, a gente quer que você ligue pra ele. Não é pra ligar pra gente, não. É pra ele aí, ó. 9-8-1-10-4622. Ajude esse rapaz. É um cara que tem quantos anos, Edgar? Tem 23 anos. 23, rapaz. Começando a vida, rapaz, o Edgar. É começando a vida. Eu entrei na faculdade com 22 anos de idade. Me casei com 22. Tava novinho, começando do zero. O Edgar tá aqui, gente. Emocionado. É da gente realmente se sentir assim, meio constrangido. Você que tá do outro lado, que todo dia você come de manhã, você come meio-dia, você come à noite. Às vezes tem gente que joga até comida fora, de muito. O cara tá aqui dizendo que procura um pão, que ele não pode comer o pão por causa da diabetes. E nem esse pão que ele não pode comer, não tem. Então, gente, vamos ajudar esse momento, esse espaço que a gente tá abrindo aqui. É pra você, que eu sei, meu internauta, que tem um coração bom, coração de Deus. Pra ajudar o Edgar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ligando pra ele, fazer como o Binho, oferecendo uma cesta básica pra ele, uma insulina. Eu sei que alguém vai falar com o prefeito Antônio Alinaldo, vai falar com o doutor Elias Natan. Nós vamos mandar esse vídeo pra comunicação lá pra o André Damasceno, também, que é assessor de comunicação lá da saúde. Pra poder ajudar aqui o Edgar de qualquer forma, gente. Não é possível que uma pessoa que tem um talento como ele tem aqui, o Edgar, passe por um sofrimento tão grande como esse aqui na cidade. Edgar, você confia em Deus? Confio. Então, pode ter certeza que Deus já tá olhando pra você. No momento que você veio aqui, já foi com esse objetivo. A produção, todo mundo se mobilizou. Vamos trazer ele aqui, é hoje. Derruba o que for aí, mas ele tem que falar com a gente aqui, é hoje. E você tá aqui hoje, porque Deus tem um plano pra sua vida. Pode ter certeza que as portas vão se abrir, porque aqui os nossos internautas, todo mundo trabalha com esse coração, assim, aberto de Deus. E pode ter certeza que vai dar tudo certo. Vê, Edgar? Tranquilo. Edgar, eu soube também aí que teve um negócio aí de uma TV de Salvador, que já veio aqui bater um papo com você, é? Ah, sim.